Olá meninas, tudo bem? Esse vídeo vai sair praticamente ao vivo, é quase em tempo real A sobrancelha tá mais escura, acabei de fazer microblending E resolvi trazer esse vídeo esclarecendo algumas dúvidas que sempre recebo Toda vez que comento sobre micropigmentação Ou quando alguém quer saber mais detalhes sobre minha sobrancelha E apesar de já ter vídeo sobre esse assunto aqui no canal Resolvi fazer um atualizado, assim tiro as dúvidas que tenho recebido nos últimos dias Nunca tive muito problema com a minha sobrancelha Ela era bem grossa quando era nova Mas não era uma coisa que nunca me incomodou, era uma coisa normal Beirando os 15 anos, eu ia fazer a minha sobrancelha pela primeira vez Deu uma diminuída na minha sobrancelha, também não foi nada que chamou muito a minha atenção Mas foi o pontapé inicial pra sempre que crescesse pelinhos eu me incomodasse E aí passar a limpar a sobrancelha Eu fui afinando cada vez mais, porque cada hora eu tava num profissional Eu não tinha muito isso de, ah, eu vou só numa pessoa Só que eu continuava sendo nada que me encanasse Minha sobrancelha, na minha opinião, tava ótimo Aí com a criação do canal, eu aparecia muito sem maquiagem Porque fazia, já fazia resenha de produto E sempre sem maquiagem pra mostrar o resultado Começou a surgir os apontadores Aquelas pessoas que apontam defeitos Ou falam aquilo que incomoda pra elas Falavam mal da sobrancelha, que as sobrancelhas eram horríveis Pra procurar um profissional, não sei o que Algo que não me incomodava, começou a me incomodar Daí que eu comecei a pesquisar mais sobre micro Sobre dermopigmentação, micropigmentação Eu tinha muito receio, tanto com dor Quanto com relação de, eu achava que Tudo seria quase como tatuagem Ficaria pra sempre A minha sogra, há muitos anos atrás, ela fez a definitiva E hoje em dia ela tem a sobrancelha meio desverdeada E o negócio tá lá fixo Então esse era o meu medo Pesquisando um pouco mais Fui entendendo que são técnicas que tem um prazo Elas não duram pra sempre Tinha uma amiga de turma lá do Senac, da aula de maquiagem Que tinha a sobrancelha linda e sempre chamava atenção Até que eu perguntei a ela Onde ela fazia, ela me indicou a Raquel Foi quando eu fiz pela primeira vez em 2013 Raquel é a pessoa que eu faço até hoje Daí que foi super bom Muita gente gostou e comentou De fato a sobrancelha era terrível Minha sobrancelha era muito fina Sem formato Até porque a maioria das vezes que eu fazia antes Era com cera E depois eu fui descobrindo que a cera De certa forma, além de deixar Essa pele, essa região aqui mais flácida Com o tempo dificulta o crescimento Dos seus fios naturais Coisa que aconteceu comigo Tem áreas da minha sobrancelha que infelizmente Não nascem mais pelos de jeito nenhum Graças a Deus, depois disso Pararam de falar tanto na minha sobrancelha Hoje em dia, diferente de antigamente Graças a Deus, elogiam mais Comentam de uma forma mais positiva Sobre a micropigmentação Mais especificamente, microblending Muitos até falam de micro fio a fio Porque é um procedimento que fica mais próximo do natural Ele é realizado com tebore É um aparelhinho com as laminas O profissional vai realizando os risquinhos Fazendo esse preenchimento do pigmento Acompanhando os fios naturais Dessa forma, dá um efeito mais natural Tem o procedimento de micro também com termógrafo Um aparelhinho que faz o preenchimento De uma forma mais esfumado Esse é mais específico pra quem tem muitas falhas E de certa forma, dá mais preenchimento Em áreas maiores Como hoje em dia, diferente de alguns anos atrás A minha sobrancelha não é tão falhada Como antes Nesse período cresceu fios Ela tomou um outro formato Dessa vez eu fiz a microblending mista Com o tec da Sheldon Sheldon Sombra em inglês Que nada mais é que misturar os dois procedimentos Faz o fio a fio E depois dá uma leve esfumada Trazendo mais preenchimento e naturalidade Pra ficar com esse resultado Que vocês estão vendo aqui Gostaria de gravar com mais detalhes De uma forma melhor pra vocês Mas sozinha, gente Segurando o celular E recebendo aquela técnica na sobrancelha É muito difícil Então eu gravei alguns pedaços Pra mostrar pra vocês Como que acontece Inicialmente é feito uma limpeza Um design na sobrancelha É aplicada uma pomada anestésica Que fica no seu rosto ali No prazo de 30 minutos Pra agir E assim impedir Que você sinta muitas dores Não é tatuagem Mas se aproxima um pouco Porque é realizado Uns risquinhos superficiais Na sua pele Depois é feito preenchimento com lápis Pra afirmar o desenho Que vai ser seguido Eu gosto de formato de sobrancelha Um pouquinho mais arqueada Nada muito aqui também não Mas é uma sobrancelha Elevada bem de leve Inicia-se o fio a fio Com o temor Um pouquinho mais arqueada Deixa eu mostrar o resultado mais próximo aqui pra vocês, ó Fica perfeito, né? E olha como hoje em dia eu tenho fio Pera, deixa eu tirar aqui Tô pegando bem de leve pra também não abusar Ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar, ó Alguns risquinhos que não são meus fios Mas é o resultado da micro com o Tebori Daí que o resultado final acaba parecendo ser seu fio mesmo É o dia seguinte também, pigmentado Vai ficar um pouquinho mais fraquinho Vai começar a sair a casquinha depois Eu acho que isso que eu fiz aqui agora pra vocês nem era pra ter feito Mas enfim, vai ficar mais natural Vai ficar mais suave Tem peles que saem bastante secreção depois da micro Como vocês podem ver, isso varia muito de cada uma A minha não sai nenhuma secreção Muita gente pergunta sobre dor Gente, hoje eu não sinto nenhuma dor horrorosa Não sei se é devido ao costume Porque eu já fiz outras vezes Da primeira vez eu senti uma dor maior do que hoje Porque precisava preencher muito mais áreas A minha sobrancelha era muito fininha Então tinha que preencher mais Tinha que ter uma área maior Mas isso, gente A minha experiência é a sensação que eu tenho na minha pele Isso vai depender muito da sensibilidade de cada um Da experiência de cada um Essa técnica leva de uma a uma hora e meia pra ser finalizada Sobre os cuidados, é muito importante seguir a risca Até porque isso é um dos pontos principais pra que influencie no tempo de duração e resultado dessa sobrancelha Nos primeiros dias ela vai ficar bem pigmentada, como vocês estão vendo E um pouco sensível Não pode passar nada, nada, nada Principalmente demaquilante Nem pensar nenhum creme hidratante facial próximo dessa região Nem pensar em deixar a água quente chegar próximo daqui A gente só toma banho frio, então não vejo muito problema quanto à água quente O prazo em geral pra que se mantenha o resultado dessa sobrancelha É de oito meses a um ano Dentro desse prazo, se necessário, é realizada a manutenção Eu sinceramente não sigo os cuidados muito à risca Principalmente devido a esse trabalho com maquiagem Aqui a gente sempre tá testando produto A maioria das vezes vindo gravar maquiada Depois que a casquinha desce Ela vai ficando mais natural E com o passar dos meses Próximo já do quinto, sexto mês Ela vai ficando mais fraquinha E eu sempre recorro à caneta Alguma coisa pra preencher Na hora de aplicar a base, o corretivo Enfim, sempre esbarra na sobrancelha E se eu não passar alguma coisa que intensifique Vai deixar o aspecto esbranquiçado E eu venho corrigindo Até por isso que alguns tutoriais Vocês sempre venham retocando Porque chega um prazo que não adianta Não sei o certo quantas vezes eu já fiz micro, gente Mas eu acho que três vezes As outras idas da Raquel foram mais pra manutenção Design, tem que fazer limpeza Sem dúvida é uma mão na roda Se você tem a sobrancelha assim como eu tinha Muito falhada Bem fina Sem formato Até porque de certa forma É uma técnica que estimula o crescimento dos fios Posso dizer que propriedade Que hoje eu tenho a sobrancelha Comparada a antes Muito mais cheia Eu tenho muito mais fios Sobre valor Muita gente me pergunta Quanto custa E é como eu sempre respondo Depende da técnica Depende da sua necessidade Mas em média Custa 800 reais Como eu já faço há muitos anos com a Raquel Seguidores do Tour da Beleza Tem 30% de desconto Cai um bocado pra 500 E alguma coisinha À vista você ainda consegue mais desconto Vou deixar o contato dela aqui Pra quem tiver interesse E gente, não é conversa fiada de blogueira não Tô com ela desde 2013 Hoje eu sou parceira Mas eu conheci por indicação E comecei pagando A minha relação com ela é muito engraçada Que quando eu cheguei até ela Eu disse que me indicaram e tal Mas não falei que era blogueira Só pedi pra tirar algumas fotos Sabe como que ela ficou sabendo? Pela internet E veio me perguntar Por que eu não falei pra ela Que eu era blogueira Eu sou assim, gente Eu não gosto de ir num lugar assim Eu vou fazer um serviço Tipo, ah, eu sou blogueira Não sei quem me dá desconto Não Fico na minha Eu prefiro fazer dessa forma Acho que você tem que conhecer direito O serviço Analisar E depois as coisas acontecem É natural Agora eu vou compartilhar com vocês Os instrumentos que eu costumo utilizar Aqui nos tutoriais Quando essa micro Já vai ficando um pouquinho mais desbotada Quando chega o tempo De fazer manutenção E eu vou empurrando com a barriga Vou deixando pra depois Vou começar mostrando pra vocês Esse daqui Que é meu top favorito Que é o lápis pra sobrancelha Da Ruby Rose Ele é um lápis retrátil Super pigmentado Esse é o tom médio Na verdade o escuro É o meu favorito Mas ele não tá aqui no momento Então peguei trocado Ele é um lápis barato Tem boa pigmentação Rende horrores E quem é composto tutoriais Aqui no canal Já percebeu o quanto eu utilizo Também da Ruby Rose Palhetinho de sombras Pra sobrancelha Sem dúvida Uma das minhas favoritas Eu usei bastante Dei uma parada Porque a caneta Tava substituindo super bem Super pigmentado Tem que pegar bem leve Também pra não deixar muito marcado Outra opção que eu tava usando Bastante também Antes de fazer o retoque Da micro É essa palhetinha Que lembra muito da Ruby Rose Só que é da Belly Angel Ela vem com essa pomadinha Aqui também Assim como da Ruby Rose Eu faço a mistura Com esses dois tons A pigmentação se assemelha muito A pigmentação se assemelha muito Com a da Ruby Rose Então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E dessa forma Eu tenho esclarecido todas as dúvidas E perguntas Lembrando que cada um reage De uma forma Cada um tem uma experiência Essa é a minha experiência particular Através dela Espero ter ajudado De alguma forma Se algumas de vocês Que são aqui do Rio Tem interesse em fazer essa técnica Ou tirar mais dúvidas Com o profissional Eu vou deixar o contato da Raquel Aqui no box de informações Vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus E obrigado pelo carinho Tchau, tchau